Pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Organize do Meu Jeito. No vídeo de hoje, gente, a gente tá indo dar uma voltinha. É, gente, amanhã é segunda, né? Tem o jogo do Brasil. Então a gente vai sair hoje pra jantar, porque a cozinha já tá arrumadinha, não tô afim de fazer muita bagunça e o André dormiu muito agora à tarde. Então eu sei que agora à noite ele vai ter um pique bom. Bom, então a gente vai uma voltinha pra ele ficar mais cansadinho. Quando chegar ele já dorme. E quando eu chegar eu vou começar a preparar umas coisinhas pro jogo de amanhã. Eu ainda não sei se vai vir uns amigos aqui pra casa. Você tá rindo do que, filha? Eu não sei se vai vir uns amigos aqui pra casa ou se a gente vai vir lá na chácara do meu sogro. Mas de todo jeito eu tenho que preparar alguma coisa. Então agora são mais ou menos sete e pouco. E eu vou terminar de arrumar, vocês vêm comigo. Então, pessoal, como eu falei, eu já lavei muita louça hoje. Então só tem um pouquinho de coisa aqui pra manter a cozinha mais organizada. A gente vai sair. Eu vim aqui dar um pouquinho de água ao André, mas eu lembrei que tá sem água ali. A gente já comprou, mas ainda não colocou ali no filtro. Olha lá, pessoal, falei, a gente já comprou água, mas esqueceu de colocar. A sala, ó, tá nesse estado. Só já recolhi os brinquedos. Mas tem que varrer, tem que passar um pano. Ainda mais que o pessoal vai vir pra cá amanhã. Então eu vou gravar pra vocês. Como está a nossa baguncinha. Tem uma baguncinha aqui. E agora eu vou ver qual casaco eu vou colocar no André. Ai, gente, eu detesto os travesseiros da cama desarrumados. Falta só eu fazer a maquiagem. E o André já tá com a roupinha que ele vai. Já tá de sapatinho. E agora a gente vai escolher o casaco. Né, Dede? O que você quer vestir? O que você quer vestir? Vamos escolher? Ah. O que nós vamos vestir? Calma, filho. Não sei se eu te coloco de camisadinhas. Pra ficar igual a mamãe. Olha, gente, que fofura. Esse aqui hoje não dá. Apesar de que tá feio. Essa aqui também é linda, gente. Antes de sair, eu vou aproveitar, trocar a fraldinha dele e vestir o casaco. Vamos tirar o xixi? Olha como ficou lindo. É. É. Ficou lindo. Pessoal, que nem eu já falei num comentário, num vídeo que eu vi aqui no YouTube, a bolsa do neném é a mãe que carrega, né? Então, eu gosto dessa mochilinha aqui pra levar as minhas coisas e as coisas do André. Ela é bem funda. E, gente, eu até vou fazer um vídeo sobre isso depois. No bolsinho aqui da frente, eu sempre tenho esse álcool 70%, porque eu e o André, a gente vai pra pracinho, então ele brinca, põe a mão nas coisas e lá tem muito bicho. Então, o ar, principalmente, eu sempre uso na mãozinha dele. Olha o papai morrendo de frio. E depois fala que o homem não sente frio. Não sente, não. Ele é precarido. Uhum. Vai de chinelo? Bem, você precisa ficar com o André pra eu maquiar. Então, venha roubar ele. Meu, roubei, roubei. Roubei, que do pai. Lindo da mãe. Vou colocar esse brinco que a minha sogra me deu de dia das mães. Achei bem bonito. Achei bem bonito. Achei bem bonito. Entra o soit. E aí E aí E aí Então é aí o resultado da make. Alguém gostou do brinco da mamãe? André não pode. Já já eu mostro o look pra vocês. Gente, eu vi o marido empacotar todo nesse frio. Agora eu não sei se eu levo o lenço marrom pra combinar com a bota ou o preto pra combinar com a calça. Tá no carro. Acho que eu vou com o marrom, né? Vamos passear? Então, meninas. Eu lembrei de vocês. Que aqui tem esse espelho grande. E vim mostrar pra vocês o look. Essa botinha eu tenho há muito tempo. Depois eu mostro ela com detalhes pra vocês. Mas eu coloquei essa leg. Essa camisa jeans que tem um detalhe aqui assim na manga. Fiz aquela make básica. E o dedé tá lindo. Gostou do geladinho. E aí, vim. Gostabil!